Guerra, seja no mar, vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Carregado, ele me mata, me maltrata, me arrebata De emoção do coração Consagrado, nunca amado, sempre amado Mas contado nunca, eu a Jesus Eu teria o desgosto profundo Se voltasse o Flamengo no mundo Ele se fez, o Flamengo já pensou Flamengo até morrer Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Oh meu bem, eu gosto de você Quero cantar ao mundo inteiro A alegria de ser um rupo negro Conte comigo, vem, eu Acima de tudo, rupo negro Conte comigo, vem, eu Acima de tudo, rupo negro Oh meu bem, eu gosto de você Quero cantar ao mundo inteiro A alegria de ser um rupo negro Conte comigo, bengão Acima de tudo, rupo negro Conte comigo, bengão Acima Acima